Olá, sejam bem-vindos a mais essa palestra no Conaceb, hoje aqui com Doriana Tamburini, tudo bem Doriana? Tudo bom João, gratidão, gratidão é a minha, prazer enorme estar com vocês, enorme. Que bom, Doriana hoje vai falar um pouco sobre o trabalho dela, sobre como ela enxerga essa questão da saúde, da espiritualidade, do bem-estar, mas eu vou deixar ela falar disso, tá bom? Doriana, fica à vontade, dá um alô pra essa audiência. Olá pessoal, muito obrigada pela participação, a gente sabe que esse está sendo um momento muito especial no planeta, um momento onde todas as informações são indispensáveis pra gente ter uma melhor qualidade de vida em termos de saúde, de cuca, né? Porque as nossas cucas é que estão precisando mesmo estar em linha reta com aquilo que a gente chama do mais alto, mais sagrado, com aquilo que é o nosso corpo, o nosso termômetro, o nosso grande, vamos dizer, nosso feeling aqui na Terra. A minha experiência nos últimos anos tem sido aquela mais difícil possível, desde pequenininha, era extremamente sensitiva, sentia tudo, então era muito difícil poder falar sobre qualquer coisa que eu sentisse, porque as pessoas achavam estranho, uma menina tão pequena, senti tanta coisa. E minha mãe tinha até um apelido engraçado pra mim, que era a princesa da ervilha. Da ervilha? Da ervilha, porque é uma lenda, né, no norte, na parte europeia, que a princesa da ervilha sente a ervilha e a mãe dela vai colocando colchões pra dizer pra ela que isso é mentira, isso não existe. Depois, sei lá, do trigésimo colchão, a mãe resolve levantar o primeiro e realmente descobre que tem uma ervilha ali. E isso é meio comum as pessoas que têm uma sensitividade, que nem a gente, sabe o trem, outras pessoas têm, a gente sabe que todo mundo que é muito sensitivo percebe com outros corpos, que a gente vai acabar chamando, né, uma percepção mais sensorial. E, obviamente, quem tem isso é o radarzinho de milhões de energias, especialmente as discordantes, quando a gente primeiro tá novinha e não tá dentro da concordância ainda, né, do nosso plano divino, da nossa história, que ainda vai ter um caminho, né, tem toda uma trilha pra rolar. Então, pra mim, quando eu comecei de verdade a sentir diferença, foi quando eu descobri as histórias dos abortos. E essa é uma das questões mais delicadas do meu trabalho. Hoje eu sou uma especialista em, primeiro, em achar os abortos, e depois de cinco anos pra cá, eu tive que descobrir como é que a gente conseguia desmontar algum quadro que se mantinha com a questão dos abortados, porque era muito terrível. Eu percebia que, assim, como eu comecei a ler tarô muito novinha, com 12 anos, né, eu comecei a ler tarô com uma revistinha Planeta, que trouxe as cartinhas do tarô, sabe? Eu conheço. Conhece isso. Eu sou dessa época. Eu sou dessa época. Então, eu comecei a ler. A primeira carta que saiu foi o Diabo. E na hora que saiu, eu disse assim, nossa, como é que ele sabe? Como é que ele sabe? Como é que ele sabe? Era exatamente o que eu já sentia. Ao longo dos anos, obviamente, a gente vai aprimorando. Acabei estudando tarô, né, me tornei uma taróloga mesmo, para se atender com o tarô. Até a gente ter o nosso tarô, né, na Fraternidade Branca. Mas o que me impressionou muito foi que descobri com a minha família todos os problemas de abortos que se tinham. Quantas pessoas de nossa família inteira tinha, todo mundo de ancestralidade forte tinha, muita história de aborto, nós temos histórias de guerras, né? Então, todo mundo que tem ancestralidade de guerra é um aborto também, é guerra, né? Não deixa de ser fã do vírus. Bom, eu sei que, pensa que de 1990 até 5 anos atrás, eu não tinha ideia o que sustentava tantas histórias por debaixo do pano. Até que um dia, numa brincadeira, que não era tão brincadeira, era meio séria, mas eu estava, assim, encucada com a história de uma pessoa para desmanchar uma magia. Porque, você veja, desde os 12 anos sai o diálogo, não é o tarô? Então, assim, você imagina que eu não fui, tive que ir atrás de histórias de magia ao longo da vida. Quer dizer, toda a minha espiritualidade era fraternidade branca, até para uma certa proteção das questões de magia. E aí, né? Você vai descobrindo ele em coisas. Mas, o que acabou acontecendo num determinado dia, uns 5 anos atrás, mais ou menos, era que tinha uma pessoa com uma magia muito pesada e ela estava vindo pela terceira vez. E eu acho, assim, meio absurdo. Essas coisas tem que resolver de uma vez, tem que ficar voltando. Por que ela está voltando? O que está pegando? E eu comecei a conversar, esqueci que ela estava ali, né? E comecei a conversar com o povo, né? Dizendo, eu não consigo entender. O que é que segura isso aí? Fazer assim com as mãos, bem, está lhe andando. O que é que segura isso? Como conseguem fazer uma coisa dessa? Porque o que faz uma magia? E eu fazendo assim, eu disse, é claro, uma magia é um agrupamento. Agrupa terra, fogo, água, ar, ferro, cara, é isso. Se agrupa, tem que desagrupar. Desagrupar. E desagrupando, no meu trabalho, eu comecei a falar assim. Desmagiava. Desmonta o quadro. Então, eu mandava, que volte ao éter, que é do éter, a terra, que é da terra, ao fogo, que é do fogo, a água, que é da água, ao ar, que é do ar. Com o tempo, a matéria, o que é tudo da matéria, é o espaço, tudo que é do espaço. E pedia para a Lua colocar tudo no seu devido lugar. Eu aprendi no sistema quantário que a Lua, chamada de Quênia, ajuda muito a desmanchar magias. Só que dentro desse contexto, foi fantástico. Porque antes eu fazia, mas não sentia tudo. A Lua também, ela é um fator determinante na construção de uma magia. Então, também, na desmantelação, pode-se dizer, sim, também é fortíssima. É, especialmente no amenguante, você imagina, não é? Sim, sim. Quer dizer, quando você quer desfazer mesmo, bem feitinho, é ali. Bem que hoje em dia eu não posso nem ficar olhando isso, porque quando aparece eu tenho que voar. Então, com esse aprendizado, eu entendi como é que podia desmontar uma das coisas mais violentas no nosso planeta. Pois, uma das questões que eu tinha descoberto é que tinha magia de feto. E isso é muito galento. Isso é muito sério. E as pessoas não têm a menor ideia de que nós estamos atrelados nessas magias. Que tem essa ligação com os abortados. Os abortados. Porque quando o feto é dispensado, vamos colocar assim, seja um aborto natural, seja um aborto provocado. Imediatamente tem um obsessor ali aguardando por aquele feto. Normalmente, se é apenas um obsessor de família, o que ele faz? Ele sobe por aquele feto que está praticamente ainda com energia. Pensa que o feto é a potência mais elevada que existe na Terra. Sim. É a força mais viva, mais potente. Para o que dá para ser? Então, para florescer. Para florescer, exatamente. Então, quando o ser ou os seres sobem, eles invadem a mãe e as famílias. E aí começa uma derrocada que todos nós conhecemos como uma queda violenta de energia, primeiro, de força física, moral e espiritual. A primeira coisa que eles falam é, você cometeu um crime, então, como eu, se você agora é criminoso que nem eu, é criminosa como eu. Então, eles equiparam e te abalam emocionalmente. Claro que nem sempre você ouve, mas, você entendeu? Já te pega por baixo. Então, na mesma faixa, né? Entendeu? Amiga, agora você é amigo. Agora você é amigo. Só que eles, é para te arrebentar. E aí eles começam a derrubar seus negócios, sua saúde. A maioria de cânceres que eu peguei, de próstata, ovários, útero, trompa e mama. Eu sempre procuro a boca. Não tem conversa. Não tem conversa. Uma ligação, já vamos ver o que é que tem. E hoje em dia, as pessoas já vêm ligadas com isso, porque elas já sabem que eu estou tratando isso. Nessa questão. Nessa questão. Então, não pego o caso de fígado, não pego o rim. Aliás, quando eu pego o rim, eu faço um trabalho com o Dr. Vizéio de Menezes, que é ótimo, que é deixar a aguinha à noite para ele. É, porque ele precisa de todos os elementos. Tem que deixar terra, fogo, água e ar. A gente já deixa um vasinho pequenininho de flor, deixa a velinha pequena, uma vela por noite, um sprayzinho ou incenso, tem que deixar. E já há de água. Toma três noites, deixa o altarzinho montado. Duvido que as pedrinhas de rim ou de vesícula não se conviveram. Uma boa dica, hein? Um jarrinho d'água, uma lamparinazinha do lado, uma velinha, um vasinho, uma plantinha, uma florzinha, um sprayzinho, um incenso. Cobre essa água para não cair um mosquito com um papelzinho branco. E, ó, quantos dias? Há três dias, mas deixa a jarra sempre cheia. Sempre cheia, completa. Três dias, olha, Becerra de Menezes, na veia. Incrível. Super funciona. Mal não vai fazer, gente. Não. Água. E dá para pedir, isso é de 5 para, seria 21 e 55, portanto, 5 para as 10 da noite, até 11 horas. Se dormir, dormiu. Não precisa tomar nada. Aí, de manhã acorda, já toma uma aguinha, vai tomando durante o dia. Olha que fácil. É incrível. É incrível. Já teve o caso de sair 33 pedras de rei. É incrível. E, bom, voltando. Então, esses casos eu passo para o Dr. Becerra, entendeu? E vai esses anos eu não trato. E essa outra questão, não. Essa outra questão, a gente vai atrás, descobre. E sempre que tem uma coisa, não, mas eu acho que tem, aí eu vou olhar. Ah, tem gêmeos, tem trigêmeos, tem pessoas que nem imaginam que abortaram. Eu tive um caso desse, uma gravidez que eu nem imaginava. Inicialmente, eu até desconfiei, mas depois você descarta a possibilidade, esquece. Lá na frente, todas as consequências. Eu tive que voltar para trás, checar toda a minha história e descobrir que tinha também esse bebezinho que, infelizmente, não me amigou. Então, quando a gente percebe isso de verdade, começa a imaginar que está honrando a sua ancestralidade, a sua descendência. Porque há um monte de criança que podia ter vindo e não veio. Você pode ver que está tendo uma explosão de novo de crianças chegando. São crianças estelares, porque as crianças anteriores não conseguiram fazer esse movimento. O que aconteceu com várias dessas crianças? No nosso ritual, a gente encaminha para a mãe Conin e para o educandário de mãe Maria. Faz todo um batizado com essas primeiras crianças. E os obsessores ou as falanges, a gente tem equipes diversas para enviar. Então, à medida que cada um vai tendo um problema, não vai todo mundo com o mesmo lugar, não. Tem várias equipes, cada uma trata de um... De assuntos diversos. Porque tem uns que se deixam levar, acho que eles não aguentam mais também, sabe? Já está naquela roda viva de carga, de morre, renasce e não passa nunca aquela aflição. Porque o que eles têm? Uma angústia. Conversando, às vezes, com o obsessor. Eles têm uma angústia e uma dor do abandono tão grande, que eu imagino quantas vezes eles também foram abortados. A gente não pode nem julgar, porque não entende muito bem todas as vidas que eles passaram. Então, por outro lado, como é que você vai ficar com tudo isso? Como é que a gente vai suportar tudo isso? Então, dá fibromialgia, depressão, síndrome do pânico. Teve pessoas que tiveram coisas assim de querer ficar escondidas do mundo, de não querer mais sair, de não querer mais avaliar nada. Eu quero ficar só no meu canto e não quero mais ninguém. Esse isolamento é muito típico de quem perdeu o bebê. É do feto mesmo que ela já está sentindo. A pessoa está sentindo isso. Muitas pessoas tiveram as questões de mortes de cães, porque elas substituíram seus bebês por bichos. É muito interessante que hoje tem uma avalanche coletiva de cuidados com os animais. Sim, sim, sim. Só que pensa o quanto de bichinho está substituindo os bebezinhos. Sim, sim. Você entendeu? Quer dizer, isso também estou te falando porque não tem nada escrito. Não existe coisas escritas sobre isso, tem a coisa do aborto, lógico, a gente tem que encaminhar. E contam-se várias histórias. Mas esse campo umbralino, esse campo subterrâneo, foi uma aventura, né? Porque para descobrir o que estava acontecendo e como eles arregimentam uma clínica inteira, como tem falanges inteiras de senhora. É muito violento. Com certeza. E quantas pessoas estão relacionadas dentro de uma família, que às vezes você começa tratando um, aí você fala, mas sua mãe, seu pai, aí a mãe tem um ou dois, aí o pai tem quatro ou cinco. E é muito constrangedor porque você diz, bom, e agora, né? Quatro ou cinco de onde? É antes do casamento ou depois do casamento. Então eu falo assim, ah, não tem muita importância, vamos dar nome de pai e mãe dos avós, vai, que é mais fácil para a gente não constranger. Porque eu tenho que colocar eles de volta na falange deles, né? Na linhagem espiritual da família. E normalmente esses casos não voltam. Isso que eu descobri há pouco tempo, porque eu estava achando que eles iam ser inseridos de novo. Eles estão tão exaustos, tão exaustos, tão exaustos que eles estão sendo recolhidos. Sejam os obsessores, sejam os bebês. Uma nova oportunidade, né? Sim, e a gente não sabe bem, né? Como eu disse, vai para os educandais, com a Anima e Maria, para se refazerem. Com certeza existe um processo do qual a gente desconhece, aonde isso se integre novamente, né? Mas esse ponto que você tocou é bastante interessante. E o quanto que a nossa cultura, que prefere não olhar para esse caso, não olhar para esse assunto, é um assunto bastante delicado. Quem passa não conta para ninguém e quem percebe não toca no assunto é muito velado, é muito secreto, né? E isso leva a não ter o entendimento real do que pode ser isso. E com isso resolver os problemas, as circunstâncias que se ligam a isso, né? A gente vê os resultados, né? Especialmente de 5 anos para cá, depois que a gente desmantelou essa história, a oportunidade de ver as pessoas voltarem para a vida, para uma vida normal, foi muito legal. Porque elas, como eu te disse, a maioria até se esconde. Algumas são pessoas até famosas, a gente sabe, conhece, que tem muita história pessoal. Mas é muito interessante que elas ficam primeiro muito ocultas e depois elas voltam para a vida mesmo. Sabe? Porque todo mundo volta para a vida, né? No final, todo mundo se encaminha. Mas é muito doloroso de ver todos os processos de várias pessoas da família. Me diz uma coisa, pelo que eu estou percebendo, tá? Não sei se é a dúvida de quem está assistindo também. Não é com uma visão crítica a quem fez ou a quem não praticou, né? De alguma maneira ou espontaneamente ou intencionalmente um a outro. Mas sim, o que fazer nesses casos? Não está se julgando se é certo ou se é errado. Mas o que se faz nesse caso? É um fato que esse caso existe? É um fato. E o que se pode fazer? João, a história começa comigo mesma. Eu pratiquei o primeiro aborto, eu tive três abortos. Eu pratiquei o primeiro aborto por absoluta... Foi uma decisão imediata. Eu sempre sinto quando engravido, é muito interessante. Eu senti que eu engravidei e imediatamente eu disse, eu não posso ficar. Eu engravidei, eu não posso ficar e eu vou resolver isso da melhor forma possível. E a pessoa que estava comigo falou, você está louca? Eu falei, não, não, lúcida, muito lúcida. E resolvi a questão de uma maneira que eu chamei minha mãe espiritual na época, a Sandra, e ela veio me ajudar. E nós fomos num lugar para eu conversar com o espírito do bebê. Que, na verdade, não era nem essa a intenção, mas a gente sabia que a pessoa ia conversar com o espírito do bebê. Porque eu não queria fazer isso emocionalmente, nem ruim espiritual. Também não queria fazer isso, era muito jovem. E aí, essa mãe pegou o meu namorado, que era o pai do bebê, e ficamos eu, a Sandra e a filhinha dessa moça. Tinha 12 anos, daqui a pouco a menina começa a chorar. E aí, eu olhei para ela ali passando e falei assim, é você, neném? E ele falou, ela fazia que sim, e chorava que nem nenenzinho, né? E eu comecei a bater papo, eu falei, fica calma, fica calma, olha, mamãe não pode te ter agora. Muito louca. Mamãe não pode te ter agora, não vai dar, porque essa questão não pode ser desse jeito, né? É um momento que não dá, você entende isso? E sim, e foi rolando um papo muito gostoso, e uma hora eu falei assim, Escuta, você está vendo os brancões aí? Estou resumindo bem, né? Está vendo os brancões aí? Dizia que estava. Como você chama? Fernandinho. Falei, Fernandinho, pergunta para os brancões, se você pode ficar em terra com a mamãe, o tempo que você ia ficar em terra. E de onde que eu tirei esse brancão? Vai saber. Aí, ele conversou um pouquinho, e a Sandra leva para mim com o olho arregalado desse tamanho, como dizendo assim, estou entendendo bem que eu, eu que entendo tudo, não estou entendendo nada. E aí ele voltou e disse, sim, posso. Eu falei, ótimo. Então eu vou trazer uns brinquedos para você, vou montar um canto para você, porque o meu quarto era chamado Samacumberinha. Então eu tinha ponto de preto velho, ponto de índio, ponto de índio, ponto de tudo. E eu ia montar então o meu ponto de criança, que eu não tinha. Ele disse, eu vou montar um ponto para você. Então vamos lá, o que a gente precisa para vocês? Eu quero um carro amarelo, eu quero balinha que pica, eu quero bolinha de gude, e não lembro mais o quê. Mas ele queria umas quatro coisas. Eu falei, tá bom. Então na hora que eu for amanhã de manhã, você vem comigo, eu te chamo? Ele fala, sim mamãe, pode me chamar. Pronto. E foi incrível, a partir dali, foi uma ligação, que quando fala que tem uma ligação de meu filho, foi incrível. Eu no dia seguinte saí mesmo para um lugar, chamei ele, estava de carro, chamei ele, Fernandinho, vamos comigo. E foi a coisa mais louca do que eu senti, meu irmão sentiu, contei com meu irmão, ele sentiu. E a partir de lá, Fernandinho virou um membro da família de verdade. Então eu fui em uma loja buscar o carrinho, tinha dois carrinhos, tinha um bug e um fusquinha amarelo. E aí passou o menininho assim, uns quatro anos, e eu falei assim, menino, se você tivesse que escolher o carrinho, qual carrinho você ia escolher? Aí ele disse assim, esse era o bug. Aí a mãe chamou, Fernandinho, vamos embora? Aí foi incrível, né? Depois dessa você fala assim, eu não vou falar mais nada, é melhor deixar quieto. E assim foi feito, a gente vai entendendo os laços, né? E ficou com a gente, ele ficou comigo sete anos, quando de repente ele teve que subir. Sim, a maneira, a maneira dele. Mas eu sei quem ele é, o que ele está fazendo, sem dúvida, ele me dá notícias. Laços são laços, né? Não é porque a gente está... Ele recanou, ele está muito bem, eu fiquei sabendo toda a história. Que a consciência não quer dizer, ter a consciência dela não quer dizer que vem daí o laço, muitos laços estão fora da nossa consciência. Sem dúvida. Quantas vidas nós não já tivemos, nós não lembramos de todas, porque é uma bênção ter um esquecimento, né? Nossa, nossa. Já pensou? Eu com 52 anos, eu lembro um pouco da minha vida, já era tanta coisa, já pensou duas, três, quatro vidas? Você ficou bom. Então quantos laços que voltam, quantos laços que se interlaçam e que vão se interlaçar. E é muito importante, interessante como esse trabalho reflete na saúde física diretamente, na saúde profissional, pelo que você está me colocando. Pessoas que ficam afastadas do trabalho, financeiramente também, porque não trabalham bem. Pede tudo, emocionalmente também, né? Elas perdem a autoestima, pede a vontade de viver. Perder a autoestima. Quantas, olha, você não sabe, eu tive jovens e adolescentes que me foram trazidos assim por um fio, gente que cortou o pulso, gente que viveu em suicida mesmo, né? E que as mães ficam desesperadas, aí eu deixo a criança, porque no fim é uma criança que fica aqui, eu saio com a mãe e digo, pelo amor de Deus, eu disse, se você tem amortos, eu estou aqui, isso aqui é de amorto. E ela fala, tem, tem dois, tem três, tem gente que teve quatro. Então você imagina. E não se dá conta, né? E olha, quando eu digo, como é que eu vou julgar se eu já fui entrada nesse portal, do jeito que não é que foi? Não é uma questão de julgamento, mas é uma questão de tratamento, né? Você saber o que fazer para poder tratar, como é que você trata uma infecção se você não sabe que você tem uma infecção. Quando você descobre que tem uma infecção, é que sim, você está falando de resolver. E isso é muito importante, trazer um pouco dessa informação. E é por isso que a gente quer trazer isso mais à luz e que eu achei legal trazer para você, porque eu vi as dores das pessoas ao longo desses anos. E quantas vezes, antes de descobrir esse último, vamos dizer, esse último adendo aqui, quantas vezes a gente quis aliviar, seja com massagem, com floral. Olha, eu chamava todos os tipos de automolecular, chamei todos os tipos de atendimento para a pessoa para o alívio. Então, assim, é um alívio, é um alívio que dura, às vezes, um mês. Que alívio é esse, né? Mas que não resolve, não resolve. Agora, este alívio resolve. Este sistema. Que mexe na causa, né? Mexe na causa. Mexe na causa, olha que maravilhoso. Eu estou conhecendo agora isso. Por isso que eu quis trazer isso para vocês. Nessa entrevista, eu sabia disso vagamente, mas nunca penetrei no assunto, nunca pensei em estudar isso mais profundamente. Hoje, aqui, conversando com você, me dá até uma certa curiosidade de penetrar um pouco mais nisso. Lógico que aqui a gente está numa palestra, 40, 50 minutos, aí no máximo, né? Mas eu tenho certeza que esse assunto vai causar bastante interesse em todo mundo que está assistindo. E daí pra frente, você, como é que você trabalha com isso? Você, como é que você estuda isso? Como é que você divulga isso? Como é que você passa essa informação? Tem um pequenino site que eu ganhei de presente em go a aberto no jornal, que é muito querido, que me deu de presente. Que se chama http www.borto.iaol.com.br Não precisa anotar não. A gente vai escrever no perfil dela, vai estar esse site. Depois de acabar, você pode ir lá no perfil, se se interessou, e pegar o nome desse link, desse portal. Essa é uma maneira de, vamos dizer, de colocar à disposição das pessoas a informação mais detalhada. A gente tem um ritualzinho que faz e todo mundo pergunta, eu posso fazer? Eu falei, você deve fazer, agora. Só passar aí. Seu germano, não é. Boa, seu germano. Barulhento, senhor. Mas seu germano é com o helicóptero, quando ele passa com o helicóptero, ele passa com o helicóptero. A gente já sabe, senão dele não... Tá com o amarelo já? Ai, que bom. Então, pode voltar do... Eu tenho um ritual. Do portal. Esse portal é um meio de fazer as pessoas... É melhor falar do ritual, porque eu já estava passando o helicóptero. Que ritual? Tem um ritual que a gente faz, você estava falando isso, né? É? Mas não do HTTB, não precisa. Não. É, depois. Depois, tá, tá, tá. E tem um ritual, tá. Ok, nós temos um ritualzinho que a gente faz, que é dentro da cabeça raciônica, é lógico, isso é um atendimento. Tem todos, tem os passos, né? Vamos dizer que ampliou um pouco, até está um pouco melhorado do que já está lá no sitezinho. Depois do que eu faço aqui, ainda peço para a pessoa pegar os nomes das crianças e ir na Seixo Noyer. Eu peço para ele. Seixo Noyer. Na Seixo Noyer. Eu peço. Porque a pessoa vai lá com o nome da criança e tem uma responsabilidade dela daí por diante. Entende? Enquanto eu consigo fazer uma libertação, encaminhamento e tal, é um ritual. Mas que um processo amoroso de libertação vai muito além do que disso. Tem também uma questão, veja, que eu acho que todo merecimento nasce de um pequeno arrependimento. Entende? Nasce de alguma coisa, mas eu não sabia. Eu não sabia, mas nós precisamos ter um pouquinho de arrependimento da nossa ignorância, gente. Porque se a gente tivesse se aprofundado um pouco mais ou em alguma vida ou nessa vida, é preciso ter essa humildade. Sim, sim. Para entender que a gente está meio escorrega quando a gente dá a fugidinha. Ter uma fugidinha, eu podia ter feito um ritual e fui para o cinema. Tudo bem, é uma escolha. Mas você vai ter um preço por essa escolha. E eu realmente entendo que quando você faz uma ótima ação por você mesmo, por tudo que te é pertinente, quando você vai para o cinema, você vai em paz. Sim. Não fugindo de alguma coisa. Não para esquecer aquilo. Então, na hora que a pessoa pega os nomes, vai para a Sexta do Iê. Vai nos ofícios religiosos. Pega a filipetinha do anjinho. Põe lá o nome dos seus anjinhos. Dois e cinquenta cada filipeta, oração por um ano, cinco vezes por dia, João. Olha. Diz para mim, se isso não é necessário. Não, isso é muito lógico. É urgente, né? Porque essas crianças foram largadas, abandonadas. E aí sempre vem alguém para mim. Ah, mas você não acha que é delas também? Lógico que é delas. Precisa dos dois lados para tudo. Mas, querido, hoje chegou a sua parte. Não dá para eu discutir a relação. Porque a parte deles é com eles. Mas você está na minha frente. Você pode ter, contrair uma gripe. Ah, mas isso, o vírus também se aproximou de você, porque você é um hospedeiro e ele gosta. O vírus da gripe precisa de você. Mas não é por isso que você também não vai se dedicar e se cuidar. Você vai deixar só porque o vírus da gripe também te procurou. Isso, exatamente essa questão. É bem simples, né? Lógico que tem o outro lado. E essa questão toda, que as pessoas buscam, né, Doriana, de uma certa forma, há uma vontade no ser humano, que eu percebo assim, desde a época das cavernas, que todo ser humano procura ficar bem, se sentir bem. Esse bem-estar, seja homem, mulher, adulto, criança, japonês, brasileiro, pobre, rico, não importa a religião, não importa nem a opção sexual, nada. Até hoje, todo mundo quer. Toda movimentação é estar bem, né? O bem-estar que eles procuram. E o bem-estar, muitas vezes, ele passa por uma vontade de ficar bem, mas não olhar e fazer o que é necessário para estar bem. Eu quero, eu quero, eu quero me curar da gripe, eu quero me curar da gripe, mas não toma um analgésico. Não toma um comprimidinho, não toma um chazinho. Vitamina Z. Uma vitamina Z, não põe um sapatinho ou alguma coisa, né? E essa proposta que você está trazendo aqui é de enxergar um dos aspectos, né, que pode provocar muita coisa sem que a pessoa perceba, né? Além disso, o que mais que essa bruxinha, né? Vou chamar assim a bruxinha da ervilha, né? O que mais que você orienta hoje essa audiência a fazer pelo bem-estar dela, né? Além de entender essa questão do aborto, o que mais? Acho que eu vou responder isso com o que eu normalmente peço para fazer logo depois. Além de receber o aborto. E acho que vai ajudar bastante. Primeira coisa, quando acontece alguma coisa tão séria dessa, tudo isso que eu contei, a aura fica muito danificada. Inclusive, João, eu já ia comentar com você sobre o tratamento posterior, né, que a gente costuma passar, que é o que dá o suporte para a pessoa, porque, obviamente, a aura dela está ruim, os corpos estão empobrecidos, falta vitamina, falta potássio, manganês, fósforo, cálcio, falta tudo. Os corpos estão empobrecidos, as pessoas estão muito debilitadas. Então, eu começo passando banhos, porque os banhos são as primeiras coisas que regeneram a natureza. Eu sei que as pessoas têm um pouco de problema, e vão dizer, ah, isso que eu faço com a ervinha depois, com a florzinha depois. Gente, põe uma natureza, vai no jardinzinho, se você tem problema com isso. Porque a natureza que a gente está pedindo para você fazer, é a coisa que vai te restabelecer. A primeira coisa, se você tiver essa oportunidade de ir para o campo, ficar num retiro, meditando, é lógico que isso seria melhor. Vai tomar um banho de cachoeira? Claro que isso vai ser melhor. Mas naquele momento que você está do jeito que você está, gente, compra uma ervinha que eu vou passar agora para você. As flores brancas, flores amarelas, todo tipo de flores. Girassol, flores lírios, rosas amarelas, rosas laranjas. Eu não diria para fazer rosa branca, porque o branco vai só te limpar. Eu já te limpei, eu quero agora te energizar, eu preciso que você fique de pé. Então, vai precisar de alecrim, de manjericão, sálvia. A sálvia ainda é gostosa de estar no meio louro, anis estrelado, nada de arruda, nada de quinep, porque não é hora de isso agora. De limpeza, é hora de ampli. Não, florescer, precisa voltar. Aí eu vou te passar florais, normalmente eu passo florais californianos, que são super para cima. Claro que se você tem uma terapeuta floral, vai até ela. Eu tenho a Thais, a Cioli, que é minha terapeuta floral, ao máximo. Se é uma pessoa que entende de floral nesse planeta, é ela. Mas faz de alguma outra maneira, mas faz. Tem sempre um floralzinho, nem que seja o resque. O resque do sistema é do Dr. Bach. Está ótimo, é um começo. Depois disso, eu peço realmente alimentação. Alimentação, começar a comer comida, além de saudável, obviamente. Quando eu falo orgânica, eu sei que nem todo mundo está podendo comprar comida orgânica. Mas, gente, até se plantar na sua hortinha, às vezes a gente tem um pedacinho de chão. Tem gente que eu pedi para plantar em jardineira cenoura. Depois elas plantaram e estão comendo cenoura. Elas sentem o gosto de cenoura. Muito legal. Parece que não, mas aquela cenoura vai fazer uma diferença enorme no seu corpo. Então, quando você começa a trazer alimento e começa a conectar de novo com a alimentação, você está já fazendo uma conexão com a mãe terra. Aí eu peço para a sua meditação não ser só com alto. e se encontrar o chão que você pisa. Pedir para a mãe terra. Mãe, manda para mim o que eu preciso agora. O que eu estou precisando? Mãe, eu não sei o que eu preciso. Se você for em uma horta moleculária, você desfome. Mas, às vezes, naquele momento, você não tem a grana para ir na horta moleculária. Mas a mãe sabe. A mãe sabe. A terra sabe. A mãe sabe. Você sabe, né? Se você é mãe, sabe o que o seu filho precisa. Ele não sabe. Mas você sabe. Tem que pôr o chinelinho, tem que pôr o casaquinho, tem que dar uma papinha. Confia na mãe, vem a terra. Exatamente. Não sabe. Só pedir que ela saiba. Ela te dá uma vontade de comer. Vontade de comer. Você tem uma vontade de comer uma maçã vermelha bonita. E é o que você estava precisando. Exatamente. É exatamente esse o ponto. E puxando dela, ela sempre vai estimular os órgãos que estão precisando dessa maçã. Que estão precisando dessa anorra, que estão precisando da laranja, que estão precisando da feira. Ou seja lá, o que for. Eu morro de vontade de comer quiabo. Devo precisar de quiabo que nem sei o que. Porque eu adoro quiabo de tudo que é jeito. Tem uma necessidade. Tem necessidade de quiabo. De alguma maneira. E eu não reprimo nada. Se é quiabo, eu tenho quiabo todo. Eu tenho uma mulher maravilhosa que cozinha para a gente, a Neide. E a Neide faz o quiabo com alho maravilhoso. Que a minha. E não deixa faltar em casa. Porque ela sabe que isso já é da minha necessidade pessoal. Da sua natureza. E cada pessoa tem uma necessidade básica que provavelmente vai durar um tempo. Não é à toa que o brasileiro gosta de arroz e feijão. Tem um motivo. Não é macarrão, entende? É. Na italiana, na chinesa, na japonesa. Por mais que a gente hoje esteja integrado com milhões de culturas. Arroz e feijão é uma massa. São grãos. Grãos básicos. Que óbvio que traz uma estrutura para o Brasil. Para uma história brasileira. Então, isso é inerente. Então, quando a gente entende essa forma. Por exemplo, eu fico muito com o pé no chão para pegar as coisas da mão interna. Até porque, às vezes, eu estou em um lugar que eu não vou poder comer. Olha que louco, né? Eu já sei que eu não vou ter meu alimento normal naquele dia, naquela hora. Eu me programo já. Mãe, se eu estiver precisando, sei lá, de vitamina, ABCD, FGH, seja lá o que for, manda para mim. E eu peço. Eu me programo para receber. Sim. Porque a gente sabe que a vida da gente é corrida. Sim. Infelizmente. O que começou a acontecer depois que eu comecei a pedir isso? Eu entrei num ritmo de conseguir fazer almoço. Coisa que eu não conseguia. Então, significa que a entrada da energia dela começou a me restabelecer. Para a ação de cozinhar. De cozinhar e de... Mas mesmo que não seja eu cozinhando, eu vou para o quilo, né? Sim. Eu vou para o quilo e no quilo tem tudo. Aquele quilo, né? Não é aquele quilo, é aquele quilo. E aí eu começo a perceber que melhora a minha parte financeira, melhora a minha parte de autoestima. Isso eu vi sempre em mim, veja, eu sou uma autodidata em várias coisas, né? Eu falo que eu sou a velhinha do rock and roll do nosso sistema de exoterismo. Porque se eu tinha 12 anos quando eu comecei, faz tempo, tem um tempinho já. Agora você está com o quê? Com 18? 56, não. 56 anos. Quer dizer, é uma pancada de tempo num autoestudo, né? Somos quase... Conterrante. Quase conterrante. Então, eu sinto assim, que quando você começa a se dar valor e se dar conta... Ultimamente eu recebi uma informação muito legal que eu acho que pode ajudar bastante todo mundo. Quando a gente fazia os banhos, só com ervas, normalmente a gente pedia, tomava o banho da cabeça aos pés e todo mundo fala, mas é da cabeça? Lógico, você é chipado na cabeça, você é mexido por pai de santo na cabeça. O mau pai de santo, pelo amor de Deus. É que eu vi isso acontecer. Então, só por isso que eu estou comentando. Mas hipnose é feita assim, né? Pelas pessoas. Nós somos hipnotizados todos os dias por uma mídia. Não precisa de mim. A cabeça também faz parte do corpo, né? Faz. E alivia muito a cabeça. É que tem muitos mitos, né? Tem muitos mitos que a gente não entende, mas segue. Você não entende, mas não se... Isso aqui precisa de alívio. Precisa de alívio. Chama-se cordão de prata, viu, gente? Você não lava a cabeça com shampoo? Chacras superiores. Você não põe a cabeça embaixo da água no banheiro? A água do chuveiro também é energia manente. Pode não ter uma época, mas é líquido. Para você ter ideia, quando eu não quero lavar o cabelo, que eu vou pôr minha toquinha, eu entro de baixo com a toquinha e eu sinto o efeito de cachoeira. Sim. É fantástico. Às vezes é até gostoso fazer isso justamente para poder liberar o cordão de prata. Sim. Tem uma função. Então, na hora de tomar, por exemplo, o banho de ervas, esses dias me pediram o seguinte, não passa banho de ervas, não. Fala para a pessoa tomar o banho normal, primeiro jogar o banho de flores, de flores, da cabeça aos pés e depois entra e toma o banho normal. Eu falei, ah, é? É, por quê? Porque já sai perfumada. A hora fica boa. Eu falei, ah, que legal. Fica bom falar com gente simples e inteligente do lado de lá. Eu gosto de simplicidade também. Então, é o contrário. Em vez de passar os banhos depois do banho, agora a gente está pedindo para fazer o banho, seja de erva, seja de erva ou de flor. Porque tem no banho, ele tem a sua intenção ao receber o banho, porque nós somos líquidos. A maior parte é líquido. E o banho, depois que você jogou ele em você, ele já foi. Você não precisa, ah, porque eu vou tomar um banho, eu vou tirar. Não vai tirar mais. Você vai potencializar, porque você está pondo mais mineral, mais água, mais sair. Tem que sair do banheiro e ficar sem se enxugar ali, né? Porque tem que ficar no banho, não é mesmo. Então, são mitos. Tem, nesse congresso, inclusive, eu até te convido para assistir, chama-se Adriano Herveiro, que é o Adriano Camargo, ele mexe só com ervas, ele é da Umbanda e ele é especializado em ervas. Eles estudaram as ervas, tiraram fotos, fotos que ele dá para medir a aura, as temperaturas, a ação. E ele tem um trabalho em cima só das ervas, ele só mexe com ervas, chama-se Herveiro. É o Bicho do Mato, é muito interessante o trabalho dele. Vou ver, eu assisti com essa erva. Bastante interessante, mas esse caso, como você disse, então é um trabalho pós, que você passa depois da pessoa up, né, no banho, ficar atento à alimentação, né, pedir para a mãe terra para trazer mais, melhorar esse rinho, aí, o que mais que você passa? Eu gosto de passar muito. Florais, né? Florais, florais, não fica sem floral. Nesse período, eu não deixo a pessoa sem floral. Precisa, né, de um suporte aí. A menos que ela tenha uma homeopata, e que ela prefere fazer homeopatia, lógico, para mim não tem problema nenhum. Para não cair fácil. Ela só precisa estar, é, respaldada nesse processo, assessorada, né. É, como você assessorar, procurar um profissional que possa te ajudar. Às vezes precisa de massagem, não, não aquela massagem de, né. De boeira. Não, não, massagem delicada, as mãos de parda mesmo, a pessoa tá assim, porque ela vai se refazendo, os corpos vão entendendo que eles já estão num caminho de leveza, porque isso tudo foi muito pesado, toda essa história muito densa, né. Então, conforme a pessoa vai se restabelecendo, ela tem que se reajustar na vida, né. Sim, sim. Tem um trabalho de limpeza que eu peço para ela fazer dentro de casa, mas uma reinitização de um Feng Shui bem fuleiro meu, né. Não é muito assim, é espiritual, é mais minha intuição, se precisar eu vou, mas a maioria das vezes eu não vou. Ou se ela tem alguém que faça com ela, que ela goste, ou ela mesmo quer fazer, tudo bem, eu só vou medindo na mesa radiônica, se tá tudo ok, porque às vezes você põe um elemento, eu sei que as pessoas fazem tudo certinho, e ainda assim às vezes não fica legal. Por quê? Porque aquela pessoa não tá naquele ponto legal com o elemento fogo, vamos supor. E aí ela põe a coisa do fogo lá, mas é um lugar que para ela, ela dorme. Você dorme bem com o fogo? Não, né, o fogo. Entende? Então, são essas primícias que às vezes eu pego, mas o que tem aqui no seu quarto? E bate isso, quer dizer, a gente vai lá, faz uma pequena correção momentânea e pronto. E já ajuda. Já ajuda. Ou pega realmente um profissional da área, que eu acho muito justo. Eu gosto demais, Doriana, dessa maneira de tratamento, tá? Não sei se vocês estão percebendo isso, mas é um conjunto de circunstâncias, não é uma coisa. Não, não. Então, você mexe, sim, com o lado espiritual, você harmoniza o seu ambiente, você trabalha de dentro pra fora a sua alimentação, você mexe com a sua aura, com o seu campo, através dos banhos. É uma série de ações que, em conjunto, favorecem e funcionam, porque você não é uma coisinha só isolada. Não, não. Não adianta você ir lá e botar uma fontezinha de Feng Shui lá no canto, melhorou. Mas não é só isso, tem mais coisas, é necessário um tratamento, uma investigação. Isso é saúde, é um conjunto de circunstâncias colaborando. Muito, e João, você tem lembrado isso, o que eu percebi é que quando as pessoas começam a cuidar delas, dá uma vontade nelas de começar a arrumar a casa, de jogar fora, e diz, ah, eu acho que eu, sabe, eu sei, eu não tô podendo, mas eu vou gastar, sei lá, 100 reais comigo no cabeleireiro hoje. Sim. E eu digo, vai, tchau, tá atrasado, pode ir, porque aquilo vai dar uma levantada, ela vai sair bonita, e aí ela vai ficar fazendo assim, que é justamente, é pegar toda a energia da mãe terra, vai fazendo a fotossíntese no tronco dela, o elemental dela, o elemental vai levantar, vai subir os galhos, o sol, a luz, a fotossíntese, volta pra cá. E a coisa começa a funcionar. E começa a fluir. Então, essa circulação é que me interessa, porque as pessoas que vêm aqui estão com tudo isso interrompido. Então, eu penso no ser humano, e na célula familiar, e na célula comunitária, e na célula humanitária, como uma coisa que precisaria circular. E nós estamos muito engessados em geral. Sim. Então, muitas vezes eu quero fazer um trabalho, e chamo meia dúzia de alunas e tal, e elas fazem. Eu falo assim, não vou fazer nada. Pronto, já sei, vou fazer sozinha, e quem tiver no meu campo vai chegar. Sim. Então, é o caminho contrário. Porque quando eu percebo que a pessoa não vai, não é culpa dela, é o momento que ela não vai conseguir mesmo. Na minha cabeça está tudo certo, né? São as pessoas ideais. Mas elas não vão conseguir. Na prática é. Na prática não é assim. Então, aprendi a me deixar guiar assim por mim, fazer a minha bússola, o meu magnetismo da bússola com as minhas guias, com as minhas equipes. Boto a equipe para funcionar o dia inteiro nas pessoas. Nós temos um grupo de WhatsApp de 100 amigos, todos espiritualistas, obviamente, onde cada um traz um caso mais maluco que o outro. Nós vamos tratando em grupo, só eu comando o grupo, todas as informações chegam para mim, eu reenvio para elas, porque senão seria mais um grupo só, né? É uma lista de transmissão. Mas o que acontece? Eu vou monitorando como as pessoas agem e reagem. Eu aprendi muito com isso. Foi muito legal. Porque eu repasso para elas o que dá para ser feito. Todo mundo faz aquilo que sabe, porque tem quem faz pura prânica, quem reza o rosário de Nossa Senhora, que é o rosário novo dos 12 raios, que é fantástico. Está nas minhas notas na página do Face, Fraternidade dos 12 raios. É brilhantes. O Inês do Face também está lá nos contatos, tá? Você acha, só colocar o nome lá, Doriana Tamburini e pronto. Vai aparecer. Vai aparecer, só tem ela. E esse rosário. E a margarina. A margarina. E o rosário dos 12 raios, as pessoas que tinham dificuldade de aprender sobre os raios, aprenderam. Isso foi fantástico. Tinha um monte de gente que dizia, consigo declarar os 5 raios. Depois que a gente meteu bala com esse rosário, primeiro que nós conseguimos milagres para o Brasil. Estou sentindo que Nossa Senhora meteu bala. Mãe Maria mandou bala. E as pessoas começaram a sentir mais a energia a partir desse rosário. E o que aconteceu no grupo? Todo mundo começou a gerar mais energia. Então as pessoas fazem reiki. Cada um deles tem um reiki diferente do outro. Não tem menor importância. Tem cura prânica. Tem oponopono. Tem meditação. Tem respiração. Todos têm habilidades completamente mais lindas. Outra lê paro. Outra lê runa. E vai ler por pessoa. Olha, oração, não me importa. Eu sei que todo mundo botou para quebrar. Fizeram, fizeram, fizeram. E hoje as coisas estão na energia lá em cima. E ajudam as pessoas de uma maneira integral. Ninguém sabe quem são. Sabe? E é pequenininho. Você imagina todo mundo fazendo um pouco alguma ação dessa. Que muita gente, veja, no nosso campo. Essas pessoas que estamos assistindo e isso que você está fazendo. Eu tenho certeza que já tem. Porque existem milhões de grupos no Face e em outros lugares que estão mobilizados. Porém, você não acompanha até o fim, normalmente, todas as histórias. Você não tem retorno. Você não sabe muito bem o que acontece. E isso a gente aqui tem. A gente tenta buscar esse movimento. Porque, ao realizar até esse congresso, foi uma coisa que ficou muito clara para mim. A gente não tem noção da nossa atitude. Depois que a gente a pratica. Depois que você tem qualquer seja a atitude. O reflexo tadeia. Que isso continua. O seu movimento agora de parar para assistir essa palestra, com certeza está dando uma outra mobilidade. Uma outra trajetória para toda a existência cósmica. Porque você optou, neste momento, em fazer isso. Você poderia ter ido lavar a louça. Você poderia estar dormindo ou ouvindo música. Não seria pior ou melhor. Seria diferente. E todo o universo seria diferente. Porque você faz parte desse universo. Eu entendi isso, Doriana. Eu faço parte. E toda a minha ação. Então, quando você começa a colaborar com essa rede que você tem. Ou você ajuda. Por que? Muita gente pergunta. Por que você ajuda as pessoas? Por que você se preocupa com as pessoas? Por que os anjos estão preocupados com o planeta Terra? Por que eles vão ganhar em melhorar isso? Há um consenso de que quando você melhora alguma coisa em algum lugar. Você melhora o ambiente onde você existe. Que é esse universo. Sem dúvida. Se você está melhorando as pessoas com o seu trabalho, com a sua dica. Está melhorando para você. É quase... É igual com isso. Não é? Não é tão bonzinho assim como parece. É para o sudo, né? É para o sudo. Eu faço parte do todo. Então, eu estou arrumando para mim. É lógico. Os grandes espíritos, os avatares, as mães, eles estão melhorando todo o processo gármico. Toda a população, todos os espíritos, todos os encarnados e desencarnados. Porque eles convivem nesse meio. Sim. E isso vai sendo útil cada vez mais. Quanto mais você melhora. E para eles? Melhora o seu quintal. Não fica melhor a sua casa? Onde? Melhora o seu banheiro. Não fica melhor a sua? Você não mora no banheiro e não dorme no quintal. E eu gostei muito disso. Doriana, preciso dizer de novo. Essa concepção de você não mexer só num pedacinho. Você não arruma a sua casa mexendo só no bar. Você arruma o banheiro, você arruma a cozinha, você arruma o quintal. Você dá uma arrumadinha na cerca. Até na casa do vizinho um pouco. Porque fica melhor para você. Então, essa coisa de mexer com a sua espiritualidade. Mexer com a sua bioenergética, com os banhos. Mexer no fênixu da sua casa. Como você disse agora há pouco. Pensei que você já ia falar uma coisa que eu estou morrendo de vontade. O que é? Você tem vontade. Você olha para o seu guarda-roupa e fala, nossa, eu vou arrumar isso. E você joga um monte de coisa fora. E você traz aquele guarda-roupa. Você arruma todas as suas coisas novamente. Aquilo já te dá um ar também. É assim como fazer um cabelo. Sim. São pequenas coisas, né? Que vão te libertando. Vai te libertando. Porque você mexe com os seus cabos. Joga um monte de coisa fora. E quando você abre o guarda-roupa, é um novo guarda-roupa. E quantas vezes você não abre o seu guarda-roupa por semana? Quase por dia. Não, todo dia. Duas, três dias por dia. Todo dia é uma novidade? Sim. Um guarda-roupa novo? É. Não, pô. Maravilha. Gente nova. Gente nova todos os dias. Gente nova todos os dias. E é muito importante isso, né? Essa consciência de poder fazer por si, né? De fazer por si e procurar, em alguns casos, um profissional pra te ajudar. Isso é importante, né, Doriana? Muito. Muito importante. Porque, né? Você já tem os contatos da Doriana que mexe com isso. Você tem os contatos de todos os outros palestrantes e de todos a sua lista. Que eu tenho certeza que é uma lista, né, de auxiliares. Pô, maravilhoso, né? Sente aí dentro e escolhe alguém pra te ajudar. Pessoas que estão prontas. Você quer arrumar a casa? Você chama uma pessoa pra te ajudar a arrumar a casa. Não chama? Chama. Uma faxineira. Chama. Você quer ir num médico? Você vai lá no farmacêutico? Você paga pelo remédio que você precisa. Se você precisa de um pão, você paga o padeiro, né? Pelo pão que você precisa. Se você precisa de um auxílio pra arrumar a sua autoestima, a sua bioenergia, por que não? Não, não tem o menor problema. Eu tava lá no Rio de Janeiro, tínhamos feito um trabalho bem bacana, que era de fazer uma libertação dos índios e negros de uma dor que existia no centro do Rio. Olha, repete isso de novo, eu achei. É verdade. Que é libertação das dores, do sofrimento, das memórias emocionais, mas dos espíritos também, né? Então, fomos em oito pessoas, fomos tocando tambor e fomos pro centro do Rio de Janeiro. E os lugares que a gente sabia que tem, né? Os focos lá. Os focos, a Heloísa Espósito, que é Brinana, que me hospeda lá, ela já tinha recebido várias informações de que precisava libertá-los, que precisava correndo libertar, ela sabendo que eu faço essas coisas, assim, ela disse, se você não quer vir fazer isso, eu falei, bom, e fomos, fomos num grupo, fizemos um trabalho no dia, no dia seguinte, aula, depois nós fomos no dia seguinte. E foi a coisa mais incrível desse planeta. Primeiro que a gente não sentiu energia ruim, teve uma pessoa que não se sentiu muito bem, mas ela não fazia parte do nosso grupo, veja que interessante, né? Imediatamente eu tava com uma essência de dragões, rapidinho, e falava, ó, você tá aqui pra esse canal, não é pra liberar, não é pra pegar nada. Tudo que passar por você é só pra dizer, ó, pode subir, pode subir, pode subir. Não. Precisa ser equipes, né? É, mesmo. Pode subir, pode subir, pode subir. E a partir daquele momento, assim, de passado, eu falei pra ele, eu disse, nossa, tô com uma vontade de lavar o cabelo, sabe? E eu não quero eu lavar meu cabelo, eu faço isso sempre. Eu preciso que alguém lave o meu cabelo, mas assim, fazer uma massagem, assim, ela falou, tá, vou procurar alguém, isso foi no dia seguinte, né? E eu falei, fiquei falando pra ela duas vezes, fomos num lugar que a gente nunca, ela nunca tinha ido, ela não conhecia, e veio um rapaz, um rapaz homem. O que era muito interessante, eu devia estar precisando de uma energia yang naquele momento, né? E aí a menina falou, olha, quer lavar o cabelo? Ah, você quer fazer hidratação? Não, moço, eu quero uma boa massagem na minha cu, que a senhora aceita fazer pra mim? Sim, eu quero cortar essa coisa. Sim, senhora, pode deixar. Aí a menina falou, fez uma massagem, mas fez uma massagem. Depois, na hora de secar, fez outra massagem, fez outra massagem. Eu saí tão bem, tão feliz, eu dei uma gorjeta até mais gordinha do que costuma se dar, porque eu disse, eu precisava disso hoje, era isso que eu precisava hoje. Porque, você imagina as captações que a gente não ia ter feito, todas as histórias. E, não que eu tivesse me sentido mal, veja, nenhum momento eu me sentia mal, mas eu sentia que eu precisava alargar, que eu precisava abrir, que eu precisava de uma ajuda. Nunca podia imaginar que ia ser um rapaz que ia fazer isso. Era um cabeleireiro. E acertou meu cabelo também, super gostoso. Quer dizer, eu fiquei muito contente, a história fluiu super feliz. Tem outras aulas, antes foi aula, atendimento depois, mas uma alegria, que você não pode imaginar, não é assim. É, e você se torna, a sua vida se torna espiritual. Olha, até suspira. Olha, até suspira. É uma coisa bastante importante. Sente tão bem. A gente fazer aquilo que a gente sente, que a gente não está querendo, porque você sente. É que a gente não fica atento aos nossos sensos, fica muito na cabeça. Mas, quando você está atento e faz aquilo que você sente, que você quer, você dá um up. E quantas coisas que a gente não passa em cima na correria do dia a dia, não é? Não percebe? Pequenos detalhes, às vezes uma massagenzinha no pé, uma comidinha, um negócio ou outro. Ou uma pessoa amiga, que você está precisando muito de ver. Para ir lá trocar uma ideia, um telefonema. Segue seu senso. Segue seu senso, isso é a melhor coisa. E viva, né? E viva. E viva, estamos aqui para ser felizes. Gratidão, Doriana. Você nem imagina o quanto eu sou grata, Doriana. Muito obrigado pela sua participação. Eu amei. Eu já estou ganhando, já estou assistindo ao vivo todas as palestras. Depois eu vou assistir de novo na hora de editar. Está morrendo de inveja. Obrigada, gente. Obrigada pela participação. Muito importante que vocês estejam participando. Porque o quanto de energia que está gerando esse congresso, vocês não podem imaginar o benefício que vai gerar para a comunidade. não apenas brasileira, porque a gente sabe que isso vai para fora. Isso vai gerar um benefício humanitário, comunitário incrível. Isso gera energia. E 398, como diz Grabovói, salvação para toda a humanidade. Entendeu? 398, salvação para toda a humanidade. Como um todo. Como um todo. Um grande abraço. E a gente volta daqui a pouco com mais um palestrante. Gratidão. E a gente volta daqui a pouco com mais um palestrante.